Quando eu pego a viola de pau de candeia, meu peito se abre e meus dedos ponteia. Eu já sinto meu sangue fervendo na veia, coração ingrato comigo branteia. Quando eu chego na festa que o povo arroteia, as mocinhas suspiram, as casadas broseiam. No meio do povo as moças me canteiam, na minha chegada a rojão bombardeia. Quando eu bato a viola, o violeiro raleia, já pica com a purga por lhe traz d'oreia. Violeiro de pano, eu amarro na peia, eu passo, eu chego, é no pé da correia. Quando eu bato catia, tutu balanceia, o sol estremece, cai caco de teia. Cantador invejoso comigo banteia, no braço da viola ninguém não me leia. E pra certo zioleiro que muito papeia, vai nosso endereço quem quiser que leia. Esse violeirinho que só garganteia, pode vir os montes e ninguém dá pareia. Note bem meus ouvintes que nos aprecia, falar e não ser é coisa muito feia. Sei que o nosso dueto é um enxame de aveia, me aponte o violeiro que não garganteia. E aí E aí E aí